Você vai produzir essa loucura toda, tá preparado pro que vem aí, porque muita brinca, discussão começa todo mundo, né? É tudo, eu não tinha mãe, entendeu? Isso daqui vai durar dois dias. Já tem a previsão de dois dias, tá bom, dois dias. Tá dois dias, tá bom, dois. Porque vai ser dois dias de amizade, tudo daqui a pouco é forrada, é feio, é função de cabelo. Só não vai bater, viu? Pra todo mundo. Não vai entender, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Ah, mas empurrar na piscina vale. Valeu a pôr mesmo a lenda, hein? É, ó, ó, o somão, isso aí vai ser caro pra dar certo, assim, porém. Vai, vai. Vai, sei lá, vai desce lá no carnaval, banquilo. Vai ser raio no bateria. Vai, não, esse ano não, vai ser raio. Você vai ser a polêmica, já que eu não me compro. Olha, mas eu posso, mas eu posso voltar. Vai ganhar então, ó, tem o voto dentro e a voto no Brasil. Tem um prêmio. Nós estamos só os americanos. Tem um prêmio que nós estamos preparando para elas. Ai, o que? Nós estamos preparando um prêmio. Para elas. Eu não posso divulgar ainda, mas vai ser sensação. Só pra elas, tá vendo como o povo gosta da hora. Porque o outro patrocinador não assinou ainda. Mas você está aqui. Tcham. É, ou é ela ou ela, porque ela é ativa, porque ela é ativa. Tá, mas a ativa é a massa mais perigosa. Mas é isso aí. Tem alguns Pig Brothers, alguns que faz a vida que ganhava ativa. O meu tempero vai ser esse. Vai ser, no comecinho vai ser tímido e depois vai ser soltário. Eu tenho, eu quero assistir. Ai, meu Deus. Essa come quieta, essa come quieta. E isso aí, você deu. Bom, esse cara faz gente boa. Eu vejo um simpático com as mulheres. Claro, simpático. Dá um chá bequeiro do caramba. Tá bom. Ó, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu já estou levando para casa. Tchau, tchau. Parabéns. Bom trabalho pra você. Obrigado. Bom, amanhã. Parabéns, Pig. Muito obrigado. Parabéns pela participação também. A outra já foi puxada aqui. Mas viu, vamos repetir. Então, eu quero ver, mas no canal fechado. Mas se quiser saber notícias, informações, tudo que está rolando, é o sexdain.com.br. É isso mesmo. É só acompanhar a gente. E aí, aproveite esse chá para apresentar tudo que vocês têm curiosidade. Elas vão te responder tudo. Nossa, eu vou acessar. Arrum, arrum, eu vou acessar. E na frente, eu vou acessar o qual.